Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Música É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Música Música É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te enrolar